Fala meus manos, beleza? Galera, faz um tempinho que eu não faço vídeo aqui informativo Aliás, as coisas estão meio corridas aí, então eu tô meio que... Tô meio que ausente com vocês Mas esse assunto eu achei bem pertinente a gente falar porque... Tá tendo uns pseudos doutores aí Que estão falando merda e não estão sabendo o real motivo Da onde eles estão tirando esses assuntos, tá? Eu tive uma discussão com um rapaz essa semana Sou amigável, tá? Sobre estudo Falando que... Se você aplicar um esteróide anabolizante Seja um cipionato de testosterona que tem uma meia vida curta Aliás, uma meia vida longa Você fazendo aplicações Todo santo dia Você melhoraria A flutuação no plasma sanguíneo E com isso, segundo ele, você geraria melhores ganhos Tá? E menos colaterais Os menos colaterais Eu até concordo que possa acontecer Só que isso, tá? É uma coisa que, cara, vai melhorar 1% no seu protocolo E não vai influenciar em nada Porque qual que é a vantagem de você não ter flutuação no plasma sanguíneo? É justamente você Você gerar menos aromatização Porra, cara, se você já tá cuidando da aromatização com anti-aromatase Você vai se preocupar com essa merda? Entendo uma coisa Existe um negócio que chama período estacionário Tá? Depois que a droga chegou num período estacionário Ela não tem flutuação no plasma sanguíneo Ela se mantém estável E isso se dá principalmente com drogas de ação lenta Então antes de vir falar de estudo pra mim Pelo amor de Deus Estude Tá? Eu estudo essa merda desse negócio de hormônio Faz quase 10 anos Tá certo que eu fiquei um tempo parado Eu fiquei longe da academia 6 anos Mas tudo bem Vamos pôr que eu estudo há 7 anos Tá bom? Que é o tempo que eu treino Cara Não venha falar de estudo pra mim, véi Até porque Deixa eu contar uma coisa pra você Do que eu penso de estudo Tá? Eu acho que estudo é muito importante Acho importantíssimo estudo Só que eu comecei a mudar minha vertente a respeito por um motivo Não existe nenhum estudo Nenhum estudo Com usuários de seróides anabolizantes Em doses suprafisiológicas O que existe é estudos com doses terapêuticas Essa porcaria desse negócio aqui, ó Foi feito pra ser um remédio Isso é um remédio pagado Você tá tomando um remédio pagado Isso é um gado Você rumina Você muge Hein? Fala isso pra mim Você fica mugindo Tá? Você come grama Entendeu? Isso aqui, ó Deposteron Foi feito pra reposição hormonal Agora, num sujeito Que tem esse problema Eu fico até quieto Óbvio que o cara vai precisar De uma dosagem dessa Pra manter os níveis climáticos Pra evitar de usar um anti-aromatase Mas você é um usuário suprafisiológico Isso não vai mudar em porra nenhuma O seu resultado Tá bom? Então antes de se atentar a estudo Se atente a quem já testou essa porra na prática Beleza? Tá dado o recado